Olha aqui galerinha, nós estamos fazendo aqui um fogo Pra esquentar os pintinhos que eu vou mostrar pra vocês agora Olha, um fogo de pó, nós não esquentando a luz Aqui é o paio de arroz, ó Eu vou dar um pausa aqui que é pra vocês Pra vocês verem Me botando os pintinhos aqui Nós trouxemos agora uns pintinhos Chegou agora Nós vamos mostrar pra vocês agora Aqui ó, chegou agora aqui em casa Uma caixa de pintinhos Que é pra nós esquentar Na compra de louvinho Eu vou olhar aqui se não veio nem é morto Porque às vezes vem Deixa eu olhar aqui Nessa caixa que não veio Nem nessa aqui que não veio nem é morto Nem nessa Nem nessa aqui que também não veio nem é morto E galerinha ó Nessa veio nem é morto Só um Só veio um galera Já chegou morto Aí aqui agora nós vamos soltar eles Que é pra se esquentar na lata que nós fizemos Com fogo de pó Eu vou mostrar no começo do vídeo Eu vou soltar isso aqui E daqui a pouco nós vamos botar o começo Vou mostrar pra vocês Nós já contemos Agora nós vamos dar um pause Eu quero pro vídeo ficar muito longo E aí Eles estão com fogo já Eu vou dar uma fina aqui na gestão Porque eles ainda estão com que eles Eu deixo é maior Nós vamos botar os pedosinho Vou dar fogo que sejam Agora nós vamos botar os pedosinho Agora nós vamos botar os pedosinho Que é pra eles esquentar mais que eles Eu tô aqui com esse pedaço do frango Aí eu vou botar aqui em cima Aí vai esquentar a lata todinha Aí quando a lata estiver quente de noite Eles vêm e cortam nela Tem para se esquentar Com o mesmo procedimento Com duas galinhas É só esperar Agora a gente vai comer Depois eu vou mostrar a vocês Mais um pouco sobre esse fogo Espero que vocês tenham gostado